Oi, oi meus amores, tudo de boa? Espero muito que sim, iniciando aqui mais um vídeo para o canal com novidades aqui para vocês da Império Calçados Toritama Atacado, né? Aqui Toritama e eles trabalham com variedades imensas em calçados. Eu vou mostrar algumas opções, né? Que eles têm aqui no vídeo e mais opções de calçado, muitas outras variedades vocês vão ver no cartálogo, certo? Tênis infantil, personagem, a partir de R$35,00 tem para o masculino, tem para o feminino, vestindo do R$26,00 ao R$33,00 tem para o masculino e também tem para o feminino, viu gente? Vestindo do R$26,00 ao R$33,00, eles calçam e fica a partir de R$35,00 Também vocês aqui vão adquirir também com eles, vocês vão encontrar essas lindas, né? Racheirinhas femininas, vestindo do R$34,00 ao R$39,00, adulto, certo? A partir de R$14,00, maravilhosas! Também vai ter esse outro modelinho de Havaianas, feminina, do R$34,00 ao R$39,00, elas calçam fica a partir de R$11,00, olha que barato, gente, a partir de R$11,00 e vai ter também essas croques infantil bebê do R$19,00 ao R$32,00 a partir de R$18,00, também tem para o masculino e também tem para o feminino olha que bom, e tem outras opções, outras mercadorias de calçados croques adulto masculino e feminino, do R$34,00 ao R$42,00, vocês vão encontrar tem para o masculino, tem para o feminino, tem preço, tem qualidade vocês também vão encontrar esses outros modelinhos, que é papetes infantil vestindo do R$19,00 ao R$24,00, também tem para o masculino, tem para o feminino lembrando que eu só estou mostrando um pouco do que eles têm, gente, porque são muitas outras variedades, e sempre vai estar chegando novidade semanalmente vocês vão encontrar também os tênis femininos, do R$34,00 ao R$39,00 a partir de R$40,00, vocês já vão encontrar tênis feminino e veste do R$34,00 ao R$39,00, certo? vai ter também tênis LED infantil, vestido do R$20,00 ao R$27,00 a partir de R$38,00, vocês já vão encontrar, olha que maravilha, né gente? muito bom, calçado de forma geral, aqui vocês vão encontrar vai ter mais variedades, com preço muito bom para atacado tem pronto entrega, o atacado é a partir de 6 pares podem misturar entre tênis e sandália a partir de 10 pares, tá certo? e envia aqui em Toritama, Santa Cruz, porque eles são de Toritama mas eles entregam em Toritama e também em Santa Cruz sandália de salto, certo? Ana Bela, a partir de R$55,00, você já vai encontrar as sandálias de salto Ana Bela, muitos vários modelinhos olha quantos modelos maravilhosos vocês vão encontrar muito lindo, viu gente? Muito, muito lindo lembrando aqui para vocês também que ele sempre vai ter novidades semanalmente e a partir de quarta-feira já vai ter pronta entrega, certo? e eles fazem as entregas tanto em Toritama quanto também em Santa Cruz enfim, correio, excursão, transportadoras olham só gente, tênis e sandálias infantil, bebê vestindo do 18 ao 33, muita variedade deles vocês vão encontrar aqui com eles tanto para o masculino como para o feminino maravilhoso, vestem muito bem, lindos só vocês entrarem em contato na descrição do vídeo eu vou deixar o link do zap, link do Instagram e o link do grupo para vocês entrarem em contato e garantir aí esse stop maravilhoso, certo? a organização é Diego e Bill, certo? Diego e Bill é a organização se gostaram do vídeo, deixa o likezinho, deixa o comentário ficam todos com Deus, boas compras, até o próximo vídeo e não esquece gente, o zap eu vou deixar o link na descrição do zap, do Instagram e do grupo de venda deles também, tá bom? então corre lá na descrição e vem garantir aí esse stop maravilhoso uma grande variedade dos encalçados que aqui eu mostrei um pouco do que eles têm mas tem outras, várias outras opções também, tá bom? tchau!